Já ouviu falar de taxas equivalentes? Sabe o que significam? Taxas equivalentes são taxas que, quando aplicadas ao mesmo valor em dinheiro, em um mesmo período de tempo, produzem o mesmo resultado final. Por isso, quem tem dívidas ou investimentos deve procurar conhecer as taxas equivalentes para fazer comparações e, a partir disso, tomar boas decisões. Mas, afinal, como calcular taxas equivalentes? Meu nome é Amanda, faço parte do time da Mobius e eu vou te ensinar como utilizar a nossa calculadora de taxas de juros equivalentes. Vamos lá? Para calcular taxas equivalentes de forma simples, você pode utilizar o simulador de taxas equivalentes da Mobius. Olha só! Primeiro, informe a taxa a ser convertida e o período a qual a taxa se refere. Se você tem uma taxa de 10% ao ano, ou seja, 12 meses, e quer saber qual seria a taxa equivalente a um semestre ou seis meses, informe esses valores na calculadora. E, em seguida, clique em Calcular. Uma taxa de 10% ao ano, por exemplo, é equivalente a uma de 4,88% ao semestre, 2,41% ao trimestre, 0,79% ao mês e 0,03% ao dia. É muito importante que os períodos sejam expressos no mesmo intervalo de tempo. No exemplo mostrado na calculadora, utilizamos o mesmo número de meses como referência para cada período. Quer utilizar a nossa calculadora? Acesse o nosso site ou busque pela calculadora de taxa equivalente da Mobius na internet e faça o seu cálculo em poucos segundos. Ah, e se gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos que precisam conhecer a nossa ferramenta. Tchau, tchau!